A palha é molhada, toda embalada E você deixava em cima da cama E eu reclamava, você não ligava Acordávamos vindo todo fim de semana A gente curtia, se não tinha grana Assistíamos filme como não era bacana Mas um certo dia, e você não via Mas das palhaçadas nosso dia a dia Entrou na rotina de só trabalhar As contas pagar Até o fim da vida, poema sem rima Conhece cafeína, selecinha amada O pato sem menina A palha é molhada, toda embalada E você deixava em cima da cama E eu reclamava, você não ligava Acordávamos vindo todo fim de semana A gente curtia, se não tinha grana Assistíamos filme como não era bacana Mas um certo dia, e você não via Mas das palhaçadas nosso dia a dia Entrou na rotina de só trabalhar As contas pagar Até o fim da vida, até o fim da vida, poema sem rima Manhã sem cafeína, selecinha amada O pato sem menina Separar, e mesmo estando em paz Separar, e mesmo estando em paz E mesmo estando em paz Lágrimas Embutido em caminhado Amém. Amém.